Nesta quinta-feira foi realizado em Confresa um roadshow de integração e desenvolvimento do Corredor Centro-Norte. A equipe começou esta programação dia 14 de setembro em Teresina, Piauí. Passou por várias cidades e tocantins, Balsa, Maranhão, Santana do Araguaia, Pará, Porongatu e Uruaçu, Goiás, chegando em Mato Grosso, passando por Canarana e Confresa. Vai encerrar dia 9 de novembro em Brasília. A ação é coordenada pela ADECOM. O diretor executivo fala dos objetivos. Primeiro, é trazer ao conhecimento do setor produtivo as facilidades do corredor, como uma via de exportação do produto do agronegócio da região. Essa é a primordial. E, num segundo momento, aqui, é ouvir dessa comunidade, no entender deles quais são as dificuldades para se usar mais, para se acessar mais esse corredor. Uma outra coisa importante é que, da mesma forma que o porto do Itaqui, o corredor, ele leva mercadoria, ele também traz mercadoria. Então, você tem o porto como um grande hub para a distribuição de combustíveis para toda essa região e um distribuidor de fertilizantes. Inclusive, tem investimentos da ordem de 200 milhões de reais para a construção de um terminal em Palmeirante para receber fertilizantes vindos do porto do Itaqui. E transformar toda aquela região ali no Tocantins num polo misturador de fertilizantes. Vamos falar, de um modo geral, pelos portos do Arco Norte. Todos têm essa capacidade. O porto do Itaqui vem se preparando há muito tempo para isso. Tem uma série aí de ISOs e fazendo investimentos, vem fazendo investimento há bastante tempo. Então, é uma oportunidade, inclusive, na questão de ter opções de escoamento. E o importante, é importante dizer também que o corredor tem que ser entendido como um corredor multimodal. Um corredor onde você tem a integração com diversos modais. Seja a ferrovia, seja o porto, o aquaviário, seja o hidroviário e seja o rodoviário. Então, a ideia é que você tenha esses modais funcionando em harmonia, de forma que a matriz de transporte, que hoje ela é essencialmente rodoviária, ela possa ser reequilibrada com esses demais modais. Um grande problema também aí é a questão da logística, a questão de asfalto nas BRs também. A ADECOM, ela consegue fazer esse trabalho de mobilização junto aos poderes públicos para ajudar a resolver esse problema. Sim, podemos fazer, inclusive, uma caravana aqui da região para buscar a solução da 158, por exemplo. Uma rodovia que hoje está complicada. Quando você tem período seco, você tem poeira, buraco. Quando você tem chuva, você tem lama, atolamento. Então, é uma via importante para escoamento dessa produção. A gente tem que buscar solução disso aí. Alguma dessas demandas que nós levantamos ao longo desse trabalho, e a gente poder mostrar isso em Brasília para as autoridades que vão estar presentes no evento. Ministério da Infraestrutura, Confederação da Agricultura e demais órgãos do setor. Ao final, é um grande relatório, então, para essas autoridades. É um grande relatório, e a ADECOM aqui se coloca à disposição, como eu lhe falei, Hilário, para a gente juntar esforços, não só da ADECOM, com outras entidades. A gente montar uma caravana e sensibilizar o pessoal em Brasília com relação a essas necessidades. O prefeito e o presidente da Câmara participou do evento, e segundo ele, dará todo o apoio ao movimento. Sabendo que a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, junto com a ADECOM, que é uma agência que realmente está fazendo toda essa integração desses municípios, que realmente vai ser contemplado nessa logística. Então, o município de Confresa, graças a Deus, não ficou de fora. E estamos aí, dentro da conjuntura, o poder executivo, o poder legislativo, que podem contribuir, vamos contribuir sim, na articulação política, no contexto em geral, para que realmente a nossa região favoreça cada vez mais e chegue os nossos produtos o mais rápido possível, de um preço mais competitivo no mercado internacional. Legenda Adriana Zanotto